A guitarra é toda uca Roubaram-lhe o coração A guitarra é toda uca Roubaram-lhe o coração Por isso anda como louca A chorar de mão em mão Por isso anda como louca A chorar de mão em mão Chorei e tal a chorar A acompanhar-me o sentido Chorei e tal a chorar A acompanhar-me o sentido Chorei e tal a chorar A guitarra vai ao meu lado A guitarra vai ao meu lado Não quero que mais ninguém Não quero que mais ninguém A chorar de mão em mão em mão Português Pra estar E pra cantar No privado Obrigado.